Pode? Não, pode ser. Ei pessoal do 247, estou aqui em São Bernardo do Campo. Já estou indo embora do ato porque eu tenho que pegar meu avião para ir para o Rio de Janeiro. Eu vim aqui olhar a história do Brasil de perto, olhar para a injustiça nacional e olhar também para a beleza desse povo que luta por democracia, que luta por direitos, que luta pela Constituição nesse momento. É isso que Luiz Inácio Lula da Silva, cidadão, ex-presidente, representa nesse momento. Gostemos dele ou não, isso não importa. A sua prisão vai ser um ato de violência radical à Constituição e ao sentido do direito e da justiça no Brasil. Então vamos pensar nisso, vamos pensar nisso todo dia, na presunção de inocência que importa a todos nós, porque hoje é Lula e amanhã pode ser você. Obrigado.